E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o LG K40S mais uma vez. Ele vai estar enfrentando agora, pessoal, o Moto E6 Plus. Será que ele vai vencer? Como ele venceu o G8 Play? Isso aqui vamos ver, pessoal. Vou deixar o preço dos dois na tela aí, ó. O Moto E6 Plus está na faixa de R$ 899, enquanto o LG está na faixa de R$ 760. Será que o baratinho leva essa? É o que vamos ver agora. Bora lá, para o videozão. Pessoal, vou mostrar as configurações aí, que vai estar tudo no Ultra, para vocês não terem dúvida, beleza? Eu vou começar no modo treino, pessoal. Daí no final eu vou deixar um modo clássico para vocês terem a noção. Porque no modo treino talvez vocês não enxerguem o travamento, mas na partida normal vocês vão ver, beleza? Espero que vocês gostem do video, pessoal. Bora lá iniciar o testezão então. Deixa aquele like no video, você que é novo, se inscreva no canal. Seja bem-vindo, ó. Pessoal, só avisando vocês que eu vou testar no mapa bermuda e no modo treino, hein, para não ter reclamação e dizer Ah, o modo treino não trava. Então, no final vai ter o modo bermuda para vocês, beleza? Olha aí, os dois entraram praticamente juntos, não teve muita diferença. Só vou pegar as armas aqui e bora que bora. Como vocês já viram, pessoal, o teste no LG K40S, eu vou estar começando no Moto E6 Plus. Vou deixar um recado aqui, galera, um aviso importante, ó. Esses testes não quer dizer que o aparelho é melhor não, pessoal. É melhor somente no Free Fire, porque o jogo é mais otimizado. Entre o teste do K40S e o G8 Play, o LG K40S ganhou. Por causa que o jogo é mais otimizado, lembrando, hein. Se for comparar em jogos mais pesados, tipo PUBG, o Moto G8 Play dá uma surra no K40S. Já entre esses dois aqui, pessoal, a pontuação deles no AnTuTu é quase a mesma, 70 a 80 mil. Enquanto o do G8 Play tem 120 mil pontos. Entenderam? Eu vou deixar mais um recado aqui. Os testes, galera, do jeito que roda aqui no modo treino, roda no mapa bermuda, purgatório, mesma coisa. Estarei deixando, no final, no modo bermuda, pra vocês verem como vai rodar do mesmo jeito que tá rodando aqui no modo treino. Aqui é mais pra vocês terem uma noção, se dá pra jogar, se dá pra ter uma movimentação boa, jogando com ultra sombras em um aparelho que não suporta. Lembrando que esses aparelhos não são feitos pra jogar com ultra sombras, hein? É só ultra normal, conforme eles vêm de fábrica. Daí a gente quer forçar o bicho no ultra sombras tudo. E tem umas pessoas ainda pedindo, galera, pra me jogar squad, cair na treta. Como que eu vou jogar com o aparelho travando? É impossível, não tem nem condições. Eu só vou cair lá e já vou voltar pro logo. Vocês não vão ver nenhum teste. Por isso que o melhor lugar de treinar é aqui, no modo treino. Mas vou deixar pra vocês no modo bermuda, no mapa normal, no mapa grande. Esse mapa aqui é pequenininho, né, galera? Vocês pensam que não trava, mas é a mesma coisa. Vocês vão ver, assistam no final do vídeo. Aguardo vocês lá, hein? Um bom vídeo pra vocês. Beijo. 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 Pronto pessoal, chegou a vez do LG K40S, beleza? Agora lá, já estou equipado aqui O que é esse cara que é, velho? Ih, mano, a LG K40S tem um sério problema, que eu vou ter que falar pra vocês Tem um sério problema, pessoal Tem um sério problema, que eu vou ter que falar Tem um sério problema, que eu vou ter que falar Tem um sério problema, que eu vou ter que falar Pessoal Pessoal, tá aí o teste pra vocês Como vocês puderam ver, o Moto E6 Plus rodou bem melhor, pessoal O LG K40S perdeu, infelizmente Não foi dessa vez que o LG K40S levou Vou deixar os dois na tela pra vocês verem aí E agora vamos lá para o mapa bermuda, pessoal Vou mostrar pra vocês Como que roda lá no mapa normal, mapa grande Sem sem ser modo treino Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Pessoal, após vocês verem o modo treinamento Vou estar aqui mostrando Vou estar aqui mostrando no modo clássico pra vocês Vou pegar o E6 Plus aqui Vou só fazer um percurso até ali Nos pés de coqueiro e voltar Pra vocês terem uma noção É, moto E6 Não teve nenhum problema de travamento Vamos ver agora o LG K40S Ó, já começou dando as travadas aqui Vocês viram, né Já começou É, pessoal No modo treino O LG O Moto E6 Plus ganhou E aqui também no modo clássico também Pra não ter dúvida Ficou pesado Parece que tá tendo queda de FPS Tá com a FPS mais baixa Pra falar a verdade Tchau 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 Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar aquele like, se não gostem do vídeo, sejam bem-vindos, fui, falou, até o próximo vídeo.